O Barcelona voltou a treinar nesta quarta-feira com novidades. O brasileiro Rafinha Alcântara se juntou ao grupo depois do desconforto que sentiu na coxa direita após o último jogo pelo clube. A lesão o tirou da seleção olímpica brasileira, que disputou o torneio na China na última semana. Rafinha passou por exame de ressonância magnética e, de acordo com o departamento médico da seleção, precisava de repouso para se recuperar. A última vez que o meia entrou em campo foi há duas semanas, quando o Barcelona venceu a Almeria por 2 a 1 pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. Luiz Henrique comandou o treino, que também teve Montoya, Sérgio Roberto e Mathieu, que se recuperam de lesões. O próximo confronto do Barça será sábado contra o Sevilla, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.